Histórias do Funk Porque toda música tem a sua história Olá galera, tudo joinha? O que está falando é o Everton Conhecido também como MC Teto na década de 90 Fazendo dupla com meu parceiro, meu amigo, meu irmão, Ricardo Ricardo e Teto da Baixada Nós iniciamos nossa carreira Nós iniciamos nossa temporada de funk De cantar funk com o rap da Baixada E foi um rap também que consagrou A galera aqui de Vitória Pessoal aqui de Santo Antônio Todo mundo conhecia, cantava Mas teve um rap que bombou Que estourou na época E que nos levou a sermos convidados Além de cantar E do nosso rap, do nosso funk passar nas rádios Fomos também, assim, tivemos o privilégio de cantar em vários bares funk Aqui em Vitória, na Serra, em Cariacica, em Vila Velha Então foi um tempo muito bom, muito maravilhoso Eu me recordo com muita gratidão O rap da contradição Foi uma música que trouxe Que mudou tudo Foi uma música que mudou tudo Para a dupla Ricardo e Teto Nós tínhamos gravado o rap da Baixada E certa vez uma menina no baile me chamou e falou Ricardo, o rap da Baixada está tocando Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Aí você chega aqui no baile Sábado e domingo vocês cantam ela Então está na hora de ver uma coisa nova E foi aí que eu falei Falei com o Teto, com o Everton Falei, é rapaz, a gente vai ter que escrever outra música aí Porque essa da Baixada já está Já está ficando para trás E quando nós escrevemos o rap da contradição Tudo mudou Tudo mudou para a gente Era uma letra que falava do funk antigo Falava do momento atual que era a briga E quando nós gravamos, lançamos ela Porque os raps eram lançados ao vivo no baile Não tinha essa de estúdio, nada não Olha, tem lançamento hoje Era lançamento ao vivo E no primeiro dia, já que nós cantamos ela Nós já vimos que o barulho ia ficar doido Porque foi um tempo também onde Fizemos muitos amigos Eu tive o privilégio de ter muitos amigos E muitos deles eu ainda tenho contato hoje Convivo Hoje eu sou pastor também Na igreja qual eu pastoreio Algumas dessas pessoas que curtiam Que eram nossos fãs Hoje estão ali Vira e mexe, brincam comigo também Pô, era seu fã, pastor Enfim Foi uma época maravilhosa E o rap da contradição foi que nos levou Então a esse auge DJ Marroja Me ligou Falando assim Vou levar vocês para um camarada Que está querendo conversar com vocês Acerca dessa música Então nós fomos com o Marroja Na casa do Tropeço Tropeço que era o cara da Pop Rio O cara da Autiqueira Era o cara do funk Nos anos 90 80, 90 Então ele gostou muito dessa letra Ele se identificou com ela Ele produziu No outro dia ele levou para a rádio tropical E a música tocou muito tempo Todos os dias Foi um sucesso Muito show Muitos amigos Muitas experiências Muitas histórias O rap da contradição Com certeza marcou O fã de capixaba Da década de 90 E a vida dos MCs Ricardo e Teto E gostaria de dar uma palhinha Para recordar Então se liga e diz assim O amor e a paz Esse é o caminho certo Eu me apresento Eu sou o MC Teto E chega de tumulto Chega de contradição Chega de porrada Que isso é vacilação É tanta violência Pra que isso? Eu não sei Para unir todas as galeras Solta o pancadão DJ E o pancadão era solto ali E a galera agitava Animava Época boa Época Que me traz lembranças boas também Então eu quero agradecer A vocês que curtiram essa época Que curtem até hoje De coração Deus abençoe a cada um Grande abraço Histórias do Funk Porque toda música Tem a sua história Chega de tumulto Chega de contradição Chega de porrada Que isso é vacilação Tanta violência Pra que isso? Eu não sei Para unir todas as galeras Solta o pancadão DJ Hoje estou presente Eu quero que preste atenção Canto pra vocês O rap da contradição Dando essa mensagem Eu quero que fique ligado Eu me apresento Eu sou o MC Ricardo Brigazito Muto Isso não tem nada a ver Um baile sem briga É melhor para você O amor e a paz Esse é o caminho da união Vê se esqueça Brigue Vê cantar esse refrão Chega de tumulto Chega de contradição Chega de porrada Que isso é vacilação É tanta violência Pra que isso? Eu não sei Para unir todas as galeras Solta o pancadão DJ Pare pra pensar E veja como é bom curtir Deixe de tumulto E vamos todos nos unir A vida é curta Temos que saber viver É o conselho do MC Especialmente pra você Quanto já morreram Por causa da violência Pare pra pensar E bote a mão na consciência Caia na real E deixe de vacilação Preserve sua vida E dê distância à confusão Chega de tumulto Chega de contradição Chega de porrada Que isso é vacilação É tanta violência Pra que isso? Eu não sei Para unir todas as galeras Solta o pancadão DJ Se lembre funkeiro Dos tempos de náutiqueira Vê se esqueça as brigas Isso tudo é besteira Por causa de briga O náutico fechou Era bom demais E quase ninguém deu valor Nos bailes da pop Só rolava pancadão I need planeta rock Esmofia explosão No encontro da gigante O baile estremecia Só havia amizade União e alegria Mas o tempo foi passando E surgiu a confusão Galera contra galera Dentro e fora do salão Já perdi muitos amigos Eu não quero perder mais Venha pro baile funkeiro Somente em busca de paz Chega de tumulto Chega de contradição Chega de porrada Que isso é vacilação É tanta violência Se apaguei isso eu não sei Barulho e todas as galera Solta o pancadão DJ Morro do Cabral Morro do Quadri VGB São Pedro Pachada Se liga Carataê Ilha Goringi Calagruano É sangue Pão Bairro da Pem Bela vista Eu considero de montão Manda um grande alô Para os morros Lá da cidade Morro do Oscoso Ponte voto e piedade Mas no embalo desse rap Eu esqueci de muita gente Mas se eu for falar de todos Ficarei aqui pra sempre Chega de tumulto Chega de contradição Chega de porrada Que isso é vacilação É tanta violência Pra que isso eu não sei Barulho e todas as galera Solta o pancadão DJ E para terminar Esse rap que estou cantando Se liga a galera Na mensagem que eu mando Já disse uma vez E vou dizer cada vez mais Para o baile não parar Estou aqui pedindo a paz Eu peço obrigado Que deu oportunidade Minha mensagem é de paz Satisfação Felicidade Parei por aqui E pra vocês eu vou falar BXD Eu sou Ricardo Eu voltarei para cantar Chega de tumulto Chega de contradição Chega de porrada Que isso é vacilação É tanta violência Pra que isso eu não sei Barulho e todas as galera Solta o pancadão DJ Chega de tumulto Chega de contradição Chega de porrada Que isso é vacilação É tanta violência Pra que isso eu não sei Barulho e todas as galera Solta o pancadão DJ Barulho e todas as galera Solta o pancadão DJ Histórias do Funk Porque toda música Tem a sua história Ei gente Eu sou a MC Petinha E hoje eu estou aqui Para falar um pouquinho Da história da música Contos de Fadas Que na verdade Também é a minha história Sei que muita gente me conhece Pelo programa Hora do Faro Ou pela TV Record Minas Ou mesmo Pelas matérias de jornais Mas essa história Começou bem antes Quando com apenas 5 aninhos Eu comecei a cantar fã Minhas primeiras músicas Eram Vem Dançar E Quem Será Contra Nós Nessa época Quem escrevia Minhas músicas Era meu pai E nós Passávamos muitas dificuldades E quando eu tinha De 7 pra 8 anos E a minha mãe Estava grávida Eu falava pra ela Que um dia Eu ganharia muito dinheiro Com a minha música E ia construir um quarto Pro meu irmãozinho Que ia nascer Minha mãe Claro Tentava não me iludir Falava que nem tudo Acontecia Como em um conto de fadas E que o mundo Não era assim E eu lembro De sempre dizer Que se o mundo Não era assim Então eu iria mudar o mundo Meu pai Ouvindo isso Criou a letra da música Conto de fadas E isso mudou tudo pra mim Com a música Conto de fadas Eu fui descoberta E a música Conto de fadas Realmente mudou meu mundo E o mundo de muita gente Que escuta essa música E se identifica Todas as minhas músicas Falam do que eu vivo Ou do que eu sei Mas a música Conto de fadas É até hoje A que mais me descreve É isso Beijos Histórias do Funk Porque toda música Tem a sua história Pegar a cabeça Esqueçar o passado Pois quem abaixa a cabeça São os derrotados Eu sei que é perder No que aprende a vencer Já aprendi que é viver No que aprende a viver Manho que você passou Claro que eu dou valor Mas sei que posso ir Além do que você sonhou Eu ouvia histórias Antes de dormir Agora eu quero acordar Eu quero prosseguir Eu sei que a vida é louca E tem dificuldade E que nem um conto de fadas É realidade E toda noite sozinha Minha mãe chora Então agora eu decidi Mudar essa história Talvez eu seja pequena Pra entender de tudo Acha que o mundo não muda Eu vou mudar o mundo Só mais um conto de favela Uma garota plebeia A mais humilde da favela Vira cinderela E se meu pai lá de cima Um desejo realizar Então com unhas e dente O sonho vou agarrar Só mais um conto de favela Uma garota plebeia A mais humilde da favela Vira cinderela Sonho ou realidade Eu quero acreditar Não chore mais minha mãe A vida vai melhorar A vida vai melhorar Pegar a cabeça e esqueça o passado Pois quem abaixa a cabeça São os derrotados Eu sei que é perder no que aprende a vencer Já aprendi que é viver no que aprende a viver Mãe o que você passou Claro que eu dou valor Vai ser que posso ir além do que você sonhou Eu ouvia histórias antes de dormir Agora eu quero acordar Eu quero prosseguir Eu sei que a vida é louca e tem dificuldade E que nem um conto de fada é realidade E toda noite sozinha minha mãe chora Então agora eu decidi mudar essa história Talvez eu seja pequena pra entender de tudo Acha que o mundo não muda Eu vou mudar o mundo Só mais um conto de favela Uma garota plebeia A mais humilde da favela Vira cinderela E se meu pai lá de cima um desejo realizar Então com unhas e dente O sonho vou agarrar Só mais um conto de favela Uma garota plebeia A mais humilde da favela Vira cinderela Sonho ou realidade Eu quero acreditar Não chore mais minha mãe A vida vai melhorar A vida vai melhorar A vida vai melhorar Histórias do Funk Porque toda música tem a sua história Filha aqui é eu mesmo Maurinho de Fabrício Certo Vou mandar um salve da minha música preferida É Assalto Programado É a primeira música que eu escrevi Foi Eu tava mais uns mélodes E a primeira música que eu escrevi de consciente E eu comecei a estar escrevendo essa música E comecei com a história Sobre o assalto E deixei ela encostada um tempo Deixei ela encostada um tempo Até que Meu amigo Roberto César Do Aliados do Funk Indo em casa lá de visita A gente mexendo em algumas coisas de música E ele acabou ouvindo essa letra lá Dentro do caderno e tal E eu falei Não mano O que é essa letra aqui? Eu falei Só o consciente Eu comecei a escrever Porém Eu não dei segmento nela não Eu deixei ela um pouquinho parada Ele começou a ler E falou Pô mano Essa letra é doida Canta essa época Eu vou e mandei Perdoa Deus Perdoa Eu não queria que isso fosse assim Magoar Sei que magoar Eu me tornei mais um sangue ruim Ele pô mano Esse refrão é pesado Você tem que gravar Acabar de escrever a música E eu já foquei naquelas partes ali Onde que tinha um amigo meu Que há muito tempo atrás Ao realizar um assalto Tomou um tiro E ficou na cara de roda E esse cara Converteu Na igreja Então eu comecei a contar um pouco da história dele Um pouco da história fictícia Aumentei algumas coisas Que ele tava no crime Como sendo patrão E tudo Mas na verdade Ele juntou com alguns amigos E foi tentar praticar esse assalto aí E deu errado Deu errado E ele veio parar na cadeira de roda E eu quis também contar a história dele Porque seria tipo assim Um jeito também De tá passando pra outras pessoas O que que o crime realmente faz Ele Na história da música Eu falo ali Que a pessoa tava lá em cima Mas ali era a última Era o último assalto Que ele queria fazer Que ia mudar a vida dele Que ele ia pegar o dinheiro E abriu alguma coisa Não lembro bem se era um açougue Alguma coisa assim Porém Porém Esse assalto aí As coisas Acabou Foi destruindo tudo Ele entrou em depressão Entre muitas outras coisas E essa música Realmente mudou a minha vida Porque ela me fez Chegar a ser conhecido Em vários lugares Em altas cidades Na minha cidade mesmo Os pessoal já passavam Se me via Perdoa Deus E começou a comentar Sobre a música E assim Foi me incentivando A fazer mais conscientes Me fazer mais E mais E mais consciente Né E então é isso A música Assalto Programado Uma música Que realmente mudou a minha vida Me mostrou Outros lugares Me fez Conhecer várias outras pessoas No meio da música Várias pessoas Vendo me elogiar O Mr. Fia Dodô Faga Boladão Pessoas que Que pra mim Faziam diferença ali O GFM ST Marlinda GM Pessoas que fazem realmente A diferença no funk consciente Vários outros Né É Que não é da minha região Mas Que fez a diferença No funk consciente Aí E vieram me Me elogiar Por essa música Né Então eu sou muito Grato a Deus Né Por ter me dado A inspiração Por estar escrevendo Essa letra Né Que pra mim É como se fosse um hino Eu achava que ela merecia Ter chegado Num ponto muito mais alto Mas o funk Tava em Em Mudanças né Mano Tava chegando ali Magrinho e tal Com muita putaria Então ele Acabou que a música Não conseguiu chegar Ao patamar que a gente queria Apesar dela ter batido Um milhão Em vários dos canais De quem postou o vídeo Foi um vídeo Foi um vídeo também Totalmente assim Caseiro Né mano GFNST pegou Vamos fazer um vídeo Vamos E de cara O primeiro vídeo Que eu faço Me dá um milhão De acesso Um milhão não Na verdade Deu mais de 3 milhões Então eu sou muito grato A sorte do programado E é isso aí Salve pra rapaziada Um bom de 90 Maurinho de Fabri Perdoa Deus Perdoa Eu não queria Que isso fosse assim Magoar Sei que magoar Eu me tomei Mais um sangue ruim Salve salve Tamo junto Histórias do Funk Porque toda música Tem a sua história Foi num assalto programado Que eu saí paliado Mas a história não começa assim Quatro anos atrás Desempregado Família brigando E criança com fome E eu ficando Envergonhado Com o dono da casa Aluguel no reclame Não esqueça aquela data 24 de dezembro As crianças querendo presente Não tem dinheiro Isso é deprimente E a minha esposa Veio me falar Olhou pra ela Com cara de choro Hoje é natal Não temos comida Vamos ter que passar Jovem de novo Aí mexeu com a cabeça Do mano Indignado O sangue subiu Olha o sistema Criou mais um monstro Da dificuldade na terra surgiu Fechou com a cabeça do mano Indignado O sangue subiu Olha o sistema Criou mais um monstro Da dificuldade na terra surgiu Perdoa Deus Perdoa Deus Perdoa Deus Eu não queria que isso fosse assim Má boa Sei que má boa Eu me tornei mais um sangue ruim Perdoa Deus Perdoa Deus Eu não queria que isso fosse assim Má boa Sei que má boa Eu me tornei mais um sangue ruim Que revoltado Que revoltado humano Saiu sem opção Fechou com os irmãos Pra vida do crime O mano partiu Sem experiência Mas com ambição Querendo mudar de vida Muda a história Da tua família Pro crime Ele trabalha a noite Também de tarde Também de dia Ao passar do tempo Ele é mais enterado E programando a situação Hoje vai ser Assalto a banco Pra cada um Vai ser mais de um milhão E depois de hoje Eu largo essa vida Não quero mais A vida bandida Vou dedicar mais A minha família Quem sabe Abrir o negócio Algum dia Mas a vida louca Não é conto de fado Alguém atirou E o mano caiu Muitos cogitaram a sua morte Seu santo era forte Ele então resistiu Hoje você tá na cadeira de roda Ele conta a sua história E agradece muito a Deus Porque estar vivo É uma vitória Na igreja é o dono glória Você tá na cadeira de roda Ele agradece muito a Deus Porque estar vivo É uma vitória Perdoa Perdoa, Deus Perdoa Eu não queria que isso fosse assim Magoar Sei que magoar Eu me tornei mais um sangue ruim Perdoa, Deus Perdoa Eu não queria que isso fosse assim Uma boa Sei que magoar Eu me tornei mais um sangue ruim Histórias do funk Porque toda música Tem a sua história A alegria do palhaço É ver o circo pegar fogo Essa é polêmica, né rapaziada Salve o ano de 90 Essa música foi criada em 2016 No ano que eu fui candidato a vereador No município Rapaz Ela veio Uma forma de protesto Com a política brasileira Com a sacanagem que o povo sofre 24 horas no meio da política E quando chega na época de eleição As supostas lideranças Dizem que são comunidade Que são favela Que é pelo amor Mas quando acaba Não é nada É pelo bolso Tanto que tem aquela parte O povo chama ele de palhaço E da favela eu sou pota-voz E te digo palhaço não é eles Na verdade os palhaços é nós Entendeu? Na verdade Os palhaços são os nós Não são os políticos Eles sabem o que eles querem Por outro lado O povo Não tenta entender E vive Numa situação Que vai se eternizar Como massa de manobra Então foi isso aí O fã que veio para trazer Cultura para as comunidades E mostrar O nosso cotidiano A alegria do palhaço É ver o circo pegar fogo Por quê? A alegria do palhaço É ver o circo pegar fogo Tô louco Tô doido Eu quero ver onde isso vai parar Atividade Salve Valeu rapaziada Histórias do Funk Porque toda música Tem a sua história A alegria do palhaço É ver o circo pegar fogo Tô louco Tô doido Eu quero ver onde isso vai parar A alegria do palhaço É ver o circo pegar fogo Tô louco Tô doido Eu quero ver onde isso vai parar Falou que era favela Que era correria na comunidade Dizia ser braciel Que era parceiro de verdade Mas quando recebeu o não O amigo tu chamou de Zé Esparou no Facebook Quem é da favela Já sabe quem é Cadê o espelho d'água A lagoa está secando Hoje tu passa baratando Os seus filhos de paz andando Escola estão abandonada Criança querendo estudar É verdade Aonde isso vai parar A alegria do palhaço É ver o circo pegar fogo Tô louco Tô doido Eu quero ver onde isso vai parar A alegria do palhaço É ver o circo pegar fogo Tô louco Tô doido Eu quero ver onde isso vai parar Terra de facções Espalhada por toda cidade Quem tem poder não faz nada Pra mudar essa realidade Juventude vem se dizimando Sem entendimento ainda fala que é nóis Não dá nada É tudo nosso É nóis É nóis Sou mais um mestre de cerimônia Contra a voz da minha comunidade Não venho contendo apologia Meu dever é cantar a verdade O povo chama ele de palhaço E da favela eu sou porta-voz E te digo palhaço não é eles Na verdade o palhaço é nóis A alegria do palhaço É ver o circo pegar fogo Tô louco Tô doido Eu quero ver onde isso vai parar A alegria do palhaço É ver o circo pegar fogo Tô louco Tô doido Eu quero ver onde isso vai parar A alegria do palhaço É ver o circo pegar fogo Tô louco Tô doido Eu quero ver onde isso vai parar Acorda a favela Histórias do Funk Porque toda música Tem a sua história Salve salve nação funkeira Aqui quem fala sou eu mesmo MC Belo da Baixaga Mas pra quem não sabe Meu nome de batismo mesmo é Marizon Francisco De Amaral É isso mesmo Sou natural de Araçuaíbo Norte de Minas Tô no movimento funk Há mais de 20 anos E uma música minha Que eu gosto muito mesmo é Humildade Vem de Berça Que ali eu fiz uma junção Uma mesclada de ficção Com realidade Contando um pouco da minha história Da minha vida Sofrida Eu achei que eu sofri muito Na minha vida Mas graças a Deus Eu acho que eu consegui Dar a volta por cima né E a humildade Vem de Berça O choro pode durar uma noite Mas a alegria Vem logo pela manhã Porque os humilhados Também serão exaltados Retra moleque sofrido Só Deus sabe E o que já passou Eu só quero O canchão Com o certo Tá falado aqui Eu não passo o trato Tô há mais de 20 anos Na caminhada Sou fã De muitos MCs Sou fã Nó demais Do General Porra Cidinho e Doca Sou fã Também demais Era fã do G3 Sou fã do MC Caçula Ai os antigão né mano Que puta que pariu Dani Tavaré Willy Duda Aquela galera toda Aquela geração Que foi de ouro Na minha visão Aquela geração ali Foi o que tudo começou E essa música E a minha música Que me apresentou Pra galera mesmo Sabe Eu tenho várias músicas Mas essa música É a música Que a galera Quando toca No lugar A galera já fala Assim Porra Essa aí Dá pra lembrar Um pouco Do meu passado Da minha vida Sacou Tem muita gente Que se identifica Com a letra E também É uma homenagem Pra minha mãe Que minha mãe Foi o menor Tudo da minha vida E eu fiz um pouco De ficção Por realidade Porque pra quem não sabe Eu fiquei prejado na cara Paguei Graças a Deus Não devo mais nada Graças a Deus Estão na caminhada Trabalhando Cuidando dos filhos E aí Funkeiro nato Funke consciente Original Quero mandar aquele salve Sabe pra quem? O bonde de 90 Esse bonde Que deu uma revolucionada No funk capixaba Porra Esse bonde Sinistro Essa galera toda ali Que tá fazendo Um trabalho lindo Maravilhoso Na região ali Do Espírito Santo Ali De Vitória Guaraparia Aquela região toda ali Sabe o bonde de 90 Valeu? É nóis Tamo junto E felicidade Um salve a todos É nóis Deus abençoe E vem música nova Tá? Bom Pega a visão Uhul Histórias do Funk Porque toda música Tem a sua história O choro pode durar uma noite Mas a alegria Vem logo pela manhã Porque os humilhados Também serão exaltados E pra moleque sofrido Só Deus sabe o que já passou Só quero fechar com certo Safada que olha pra sustrato E pra moleque sofrido Só Deus sabe o que já passou Só quero fechar com certo Safada que olha pra sustrato Sabe já vim de berço Foi assim o que eu aprendi Sou relíquia lá na Baixada Cidade Araçuaí Pois na minha infância Comi um pouco de abamaço Mas chegou minha vitória Para o rico Era do nosso centro Essa mídia é muito louca Você sabe como é que ela é Por 10 anos de idade Eu tive que meter o pé Mas tudo que eu aprendi Foi a vida que me ensinou Valeu Ficando a rosa Pelo carinho e pelo amor Ela pagou pra dar 100 Eu pago pra viver Tomara que nossas crianças Não paguem Para morrer Onde eu quero é viver Só quero um pouco de paz Chega de tanta miséria Acabar com as caras Não aguento mais Quero lhe pedir perdão Só pela aquela sequela O teu garoto de ouro Traz da viagem Dentro de uma cela Esse é o meu compromisso Que eu posso lhe oferecer Se a pão virou cruzar meu caminho Pra minha coroa não poder sofrer Esse é o meu compromisso Mãe Que eu posso lhe oferecer Pra mim voltar pra cadeia Só se o safado Minha cara bater Eita moleque sofrido Só meu sábio que já passou Só quero beijar com o centro Safada que eu não passo o trato Eita moleque sofrido Só meu sábio que já passou Só quero beijar com o centro Safada que eu não passo o trato Humildade já veio de berço Foi assim onde eu aprendi Sou relíquia lá na daxete Essa cidade chamara sua cruz Desde a minha infância Comi um pouco de abamação Mãe chão da minha vitória Para a honra e glória do nosso senhor Essa vida é muito louca Você sabe como é que ela é Quando essa luz deu idade Eu tive que meter o pé O que eu aprendi Foi a vida que me ensinou Valeu, que eu era roda Pelo carinho e pelo amor Ela pagou pra nascer Eu pagou pra viver Tomara que outras crianças Não paguem para morrer Ela pagou pra nascer Eu pagou pra viver Tomara que essas crianças Não paguem para morrer Hoje eu quero é viver Só quero um pouco de paz Chega de tanta miséria Acabar com as que ela não aguento mais Quero lhe pedir perdão Só pelaquela sequela O teu garoto de ouro Traga fiado dentro de uma cela Esse é o meu compromisso Que eu posso lhe oferecer Se a ponte não cruzar meu caminho Pra minha coroa não poder sofrer Esse é o meu compromisso Mãe que eu posso lhe oferecer Pra me voltar pra caber Só se o sapato da minha cara bater É da moleque sofrido Só Deus sabe o que já passou Só quero pegar com o centro Só faz aqui eu não passo o trato É da moleque sofrido Só Deus sabe o que já passou Só quero pegar com o centro Só faz aqui eu não passo o trato Humildemente MC Belo da Baixada Histórias do Funk Porque toda música Tem a sua história Alô rapaziada Do bonde de 90 Aqui sou eu mesmo Anjinho BH É É isso mesmo E olha só Década de 90 Começamos a cantar 94, 95 A dupla era Anjinho e Galego Mas aí Vou falar de uma música Que Marcou também Uma das que marcaram Na minha vida Música minha Composição minha Teu lugar é na favela Essa letra fala de Fala de Não como uma Uma pessoa Em especial Entendeu No meu caso Mas de várias pessoas Amigos Parentes Companheiros Colegas do bairro Vizinhos Que Circunstâncias da vida Foi preso Tá certo Tá no sofrimento E Essa música Conta a história De Como se eu estivesse Escrevendo uma carta Para ele Para a pessoa Que está lá dentro Entendeu Dizendo para ele Que o lugar dele Não é na Prisão Não é no sofrimento Não é na solitária Mas o lugar dele É na favela Junto com a galera Com a comunidade Onde ele foi Criado Tá certo Nessa carta Que te escrevo Meu amigo Meu irmão Nessas mal traçadas Linhas Preste muita atenção Lutar no sofrimento Meu irmão Eu só lamento Vendo o sol Nascer quadrado Todo dia Um sofrimento Entendeu? Então é mais ou menos assim E aí a gente espera Que essa pessoa Possa estar de novo Com a gente Curtindo Curtindo a quebrada Comunidade Teu lugar não é aí Teu lugar é na favela Junto tá rapaziada Tua família te espera Liberdade vai cantar Logo, logo Você tá aqui A favela só espera A hora de você sair Então a ideia Então a ideia é mais ou menos Essa aí Manda um abraço Para o pessoal Do bonde de 90 Para toda a grande vitória Vila Velha Santa Rita Nossa quebrada Monte Azul Zona Norte De BH E é isso mesmo Histórias do Funk Porque toda música Tem a sua história Nessa carta que te escrevo Meu amigo, meu irmão Nessas mal traçadas linhas Preste muita atenção Tu tá no sofrimento Meu irmão Eu só lamento Vendo o sol nascer Quadrado Todo dia um tormento Sua mãe está pagando Alto preço em oração Sua irmã está buscando A tua libertação Teu filho tá crescendo Tá jogando futebol No campinho da favela Passa chuva ou faça sol Teu lugar não é aí Teu lugar é na favela Junto da rapaziada Tua família te espera Liberdade vai cantar Logo, logo Cê tá aqui A favela só espera A hora de você sair Teu lugar não é aí Teu lugar é na favela Junto da rapaziada Tua família te espera Liberdade vai cantar Logo, logo Cê tá aqui A favela só espera A hora de você sair Me lembro daquele dia Tô orando ao nosso Deus A liberdade vai cantar Logo, logo Cê tá aqui A favela só espera A hora de você sair Tô orando ao nosso Deus Histórias do funk Porque toda a música Tem a sua história Inscreva-se no canal